Olá, Bruno, tudo bom com vocês? Eu estou no meu último dia de Buenos Aires, já estou dando aquele negócio assim, ó. Foi maravilhoso compartilhar com vocês, tanto aqui como lá no Instagram. Quem me segue, se você não me segue, faz o que é agora. Vai lá, sininho, por favor, nunca te pedi nada, eu sou legal, eu juro. E desde já eu peço seu joinha, ó. Bem aqui embaixo, se você gosta desses vídeos que mostram lookzinhos, que é justamente o nosso vídeo de hoje, o nosso tema, que são os looks que eu usei aqui em Buenos Aires, alguns dos looks que eu usei, porque eu compartilhei vários com vocês, né, tanto lá no Stories, alguns aqui também, mas eu queria muito compartilhar esses looks bem inverno com vocês, porque aqui eles já estão entrando no inverno, as vitrines já estão todas, assim, bem trabalhadas no inverno, sabe? E eu adorei, adorei mesmo, e justamente por ter sido tão incrível assim, que eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho dos looks de inverno, já com algumas tendências. E os nossos parceiros, foi a Flávio Calçados, eles mandaram botas incríveis pra gente fotografar. Eu percebi que a tendência de tanto de camuça ou vedeni sempre tá em alta, mas algo que eu vi muito, tanto nas vitrines como em botas que eles enviaram, foi aquelas botas de lurex, né, que é aquele brilho, sininho, que tá super em alta e são lindas as botas, incríveis mesmo. E apesar de botas de todas as alturas sempre fazer sucesso, pelo menos comigo, eu amo botas de todas as alturas, tanto as baixinhas pra usar sendo um look mais espojado, né, com uma saia, bota over the knee pra ficar aquele look poderoso, eu acho que todas essas continuam, sempre estão, né, envolvidas no quando você fala de inverno. Mas esse ano eu acredito que as botas de cano médio vão continuar super em alta, que é o que a gente mais vê na vitrine. E também, gente, nadar, né, sem couro não existe inverno. E nesse inverno que eu reparei é que eles estão vindo muito em recortes. Geralmente antes o couro era visto mesmo como uma peça única, era toda uma, tudo de couro, geralmente uma peça toda, uma saia toda de couro, uma calça toda de couro. Só que eu acho lindas as peças que o couro às vezes é um detalhe. E eu acredito que essa é uma forte tendência pra 2018 também. O legal também é a gente fazer uma adaptação ao tipo de roupa que a gente gosta muito de usar pro inverno. Por exemplo, eu gosto muito de vestidos longos e muito de saia, então eu sempre dou o jeito de me adaptar. Por exemplo, vestidos longos com botas de cano médio super ficam lindos reais mesmo, gente, pode se jogar. E por outro caso, vocês gostaram dos looks? Eles estavam lindos, né, gente? Fala sério, eu tô com saudade dessa cidade. E eu quero agradecer vocês terem ficado aí comigo, com esses vídeos quase diários, né, porque eu queria levar vocês pra todo canto, então eu espero que vocês tenham se sentido dentro de boi dos ares comigo. Inclusive compartilhando hoje esses looks lindos, maravilhosos que eu usei aqui. Esses looks lindos que vocês viram no vídeo são da MTZ, que é uma marca que eu amo, que foi um dos nossos parceiros da viagem. Quero que vocês comentem aqui embaixo qual foi a bota que vocês mais gostaram e quero que vocês comentem aqui embaixo qual foi o look que vocês mais gostaram, porque eu quero saber, entendeu? Hashtag titia quer saber. Eu espero que vocês tenham gostado de verdadezinha mesmo e hoje nós vamos ficando por aqui porque eu tô louca pra tomar um banho, tá, Brasil? Porque eu tô morta, porque viajar é bom demais, mas a gente cansa muito, gente. É muito legal essas viagens que a gente faz, assim, principalmente quando a gente volta é amizade, né, que eu vim aqui com as minhas amigas, vocês já sabem, obviamente, mas, assim, é muito legal você viajar com pessoas que você já gosta há muito tempo, que você já convive, que você já tem uma amizade muito grande e é o nosso caso. E, então, assim, é maravilhoso e a gente quer aproveitar cada minuto, cada momento, cada tudo, cada cantinho, cada risada a gente quer aproveitar e acaba que a gente não dorme direito, a gente não descansa direito porque a gente quer aproveitar muito. Então é isso, bora lá, bora lá, bora lá, um grande beijo pra vocês, até a próxima, tchau, 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 Buenos Aires, estamos com saudade já.